Como ajudar alguém que não quer ser ajudado? Como levantar um povo que prefere ficar deitado ou de joelhos? Quando você ouvir a notícia que está nos principais portais de informação da internet, inclusive da grande mídia, donos da verdade, senhores da verdade, checadores de fatos, etc., essa matéria está na boca deles. Claro que eles jamais vão dar o aspecto verdadeiro que isso tem. Eles usam, inclusive, a notícia para colocar povo contra povo. Nesse caso aqui, a bola da vez será os donos de postos de combustíveis. Porém, aqui no canal, você vê o lado oculto das coisas. Eu sou o Davi, seja muito bem-vindo ao canal Encara do Sobrenatural. E eu recebi essa dica aqui do nosso irmão, querido irmão Silvio Omar Ramos. Um abraço forte aqui do canal, um abraço forte para ele. E a matéria diz o seguinte, dono de posto é ameaçado por vender gasolina barata. Como consequência, ele reduziu ainda mais o preço. Então aqui, já no título, eu não li essa matéria, estou lendo junto com vocês. A matéria de 20 de janeiro de 2024, ela, no seu título, já faz o que o sistema sempre quis. Tem o herói, ou seja, o dono de posto que vende mais barato, diminuindo o seu próprio lucro. E os vilões, que são aqueles que querem manter o preço alto. Vai vendo. O dono de posto de combustível que relatou ser ameaçado por vender gasolina barata na cidade de Russas, decidiu baixar ainda mais o preço. Isso aconteceu durante essa semana e o litro foi anunciado por R$ 4,98 a gasolina comum. Yuri Guerra afirmou à grande mídia que vai tentar segurar o valor, mas disse não saber exatamente por quanto tempo. O preço do etanol é R$ 3,79 e o do diesel R$ 5,33. Esses não tiveram reduções. O empresário disse que após a publicação da história pela mídia, o caso viralizou. Ele recebeu apoio de consumidores após ser alvo de mensagens intimidadoras por parte de concorrentes que, segundo ele, estão incomodados com os preços baixos. Os postos estavam vendendo a gasolina por R$ 5,15, o que já o colocava como a mais barata do Ceará. Com o novo corte, o estabelecimento é o único do estado com um litro abaixo da marca de R$ 5,00. Na média, os postos estão com a cotação de R$ 5,90, mas há locais já chegando hoje a R$ 6,20 no litro da gasolina comum. Não vou mentir que estou com medo, disse o proprietário. É um momento delicado. Saio de casa com medo de falecer. Meu carro é blindado e vou ter que reforçar a segurança. Mas é isso. Para você tentar diminuir o preço e brigar, tem que ter fé e coragem, relatou o empresário. Ele diz que conseguiu atingir o preço competitivo com uma estratégia focada em turbinar o volume de vendas, com margem de lucro mais baixas. Tem postos que vendem 3 mil litros por dia. Hoje o posto tem filas. Então isso aqui, meus irmãos, é aquela velha e boa tática de colocar nós contra nós mesmos. A questão desses centavinhos aqui, que claro, no final do dia, principalmente para quem roda muito, vai fazer toda a diferença. Mas a grande questão era nós pensarmos por que o nosso país tem os combustíveis, tem a capacidade de fazer refinarias, né? Se investe em tanta porcaria, como por exemplo, no cinema nacional, na grande mídia, e não se tem coragem de investir no que realmente poderia tornar o país autossuficiente. Muito pelo contrário. Um lado acusa o outro de ter gastado demais em uma refinaria, realmente foi uma sangria, um grande roubo, quase quebra o país. E o outro diz, já que não terminaram, então eu vendo. E é assim que é feito. Dos dois jeitos você pede. Um começa gastando muito dinheiro e nunca termina, o outro vem e vende aquilo que não foi terminado, ou vende as que estão produzindo. Não sei se eu vou pra lá, ó. Ou se eu vou pra lá, ó. O importante é que pra onde eu for vai dar errado. Então, meus irmãos, a gente vive realmente numa sinuca de bico, como as pessoas dizem. É claro que esse tipo de discurso as pessoas não gostam, as pessoas querem alguém pra idolatrar, alguém pra ser a resposta. Quando, na verdade, a resposta é o próprio povo. Essa matéria aqui, meus irmãos, ela também prova o outro aspecto, o outro lado, do famoso monopólio. Existem os grandes monopólios e também os micromonopólios. Os grandes você sabe que é feito por essas empresas multinacionais, que pertencem à mesma árvore genealógica. Ou seja, são grupos financeiros que controlam várias e várias marcas. Grandes grupos financeiros. Uma das mais famosas, inclusive, dita pelo perseguido e que agora já tá aí com a condenação na justiça, né? O Monarque. Querem dois anos de cadeia pra ele por desobediência aos deuses do Olimpos. Então, se ele pisar aqui, tem o risco aí de ser preso, pelo menos dois anos, né? Mas o Monarque falou muito do Black Hawk, né? Que também é um grupo, grande grupo aí, que controla o capital de muitas multinacionais, as empresas internacionais gigantescas. E esses grupos, meus irmãos, eles determinam quem cresce e quem não cresce. Mas, assim como existem esses grandões, existem os pequenos da sua cidade. Os donos de postos, por exemplo, aqui na minha cidade de Caruaru, eles fazem uns quartéis. Eles se reúnem e combinam os preços dos combustíveis. Você não vê muita diferença dentro da cidade, porque existe ali um acordo entre eles. É claro que isso não é oficial, né? É claro que eu não posso provar, mas as pessoas que convivem com essas pessoas aqui, dizem abertamente, se você perguntar. Não, realmente o pessoal combina. E quando tem um que baixa mais o preço? Aí, com algumas influências dentro de órgãos que fiscalizam, esse posto passa a receber muito mais fiscalização. A coisa começa a ficar mais difícil pra eles, sabe? Vamos dizer que os caras recebam uma visita ou duas por mês, que isso aqui não acontece de maneira alguma, é uma ou duas por ano. Mas vamos dizer que você receba, em situação normal, uma ou duas fiscalização por mês. Se você for um dos caras que tá fora do acordão da galera, fora da panela, você vai passar a receber cinco, seis, oito. Não vão deixar você trabalhar. Isso na melhor das hipóteses, né? Se você insistir nisso, né? Não der jeito, você for um cara honesto mesmo, não tá colocando nada a mais no combustível, aí pode ser que aconteça um acidente com você, né? Alguém invente aí de tirar tua carteira de um carro blindado e acabe ceifando a sua vida com uma arma de grosso calibre que fura, inclusive, a blindagem desse veículo. Então, é isso que vão dizer e é isso que o povo vai acreditar e acabou. Então, por aí você vê que essa conversinha, né, de ah, não, deixa fazer monopólio, ah, deixa o livro de comércio. O comércio, ele faz isso. O comércio não é o que as pessoas acreditam que tu vai fazer um produto melhor. A teoria libertária, ela é a mesma coisa da teoria comunista, só que é o oposto. É como se fossem os dois extremos, né? Enquanto um diz, vamos arrecadar e dividir pro povo tudo isso que for arrecadado na teoria, que não acontece assim, quem arrecada passa a ser o dono e tratar os outros como escravos. O outro lado diz, não, deixa tudo aí à vontade, não cria regra nenhuma, porque o mercado se autorregula com oferta e demanda, com competição. E não acontece isso, porque as pessoas que têm um pouco mais, elas começam a sabotar e boicotar as outras menores. É por isso que sempre houve a necessidade de um Estado, porque desde o começo dos tempos, que é assim, o cara que tem mais força, ele quer obrigar o que é mais fraco a fazer o que ele quer. Então, por isso, meu irmão, que todo nacionalista, você vai ver que ele não é nem de esquerda, nem de direita, porque ele sabe que precisa ter um equilíbrio entre as coisas. Hoje, o sistema está adorando a polarização que existe, porque é isso, é nós contra nós mesmos. Aqui, agora, o dono do posto, eu peguei essa matéria por conta disso, porque, veja, é um posto lá no Ceará. É bom para quem mora lá, mas para mim, que mora aqui em Pernambuco, você que está em São Paulo ou Rio, está espalhado aí pelo Brasil e o mundo, qual é a diferença que faz se algum posto diminui 20 centavos no combustível? Não faz diferença para nós. Até porque isso aqui não vai viralizar, pode ter certeza. Agora, o que é que leva o combustível a ser tão caro, que é o primeiro problema? Porque um país que tem o seu próprio combustível, importa esse combustível e depois compra de volta o produto refinado. É um absurdo a maneira que é feita. E é feita assim propositalmente para enriquecer os donos do ouro lá de fora. E você vê que entra um, sai outro e continua a mesma coisa. Na outra gestão, o cara deu inserção dos impostos. Então, o que é que aconteceu na prática? Baixou o combustível dentro do país? Baixou. Mas aí, os governos pararam de arrecadar com a venda de combustível, ou seja, as consequências pela venda desse combustível, a pessoa usando o carro, rodando ali nas ruas, entrando menos imposto, ou quase nenhum. E aí, os acionistas, donos da nossa Petrobras, tem pelo menos 49% na mão deles, levaram bilhões e bilhões aqui do Brasil, sem pagar um real de imposto. O dinheiro foi livre para eles. Então, eles adoraram aquela medida que foi tomada aqui. Agora, entra o outro, voltam os impostos de novo. Estão segurando aí, mascarando, a custo de muito endividamento, os preços. Mas vocês vão ver que o dólar vai subir aí para 6, 7 reais e a gasolina vai disparar aí para perto dos 10 reais. Pode ter certeza disso. Isso vai acontecer logo, logo. Não tem como segurar, mascarando e estrangulando a própria população. População estrangulada, uma pessoa estrangulada, óbvio que ela vai respirar menos. Então, é só esperar, né? É aquela história que a gente sempre disse. O povo não perde por esperar, né? As pessoas iludidas e enganadas, elas não vão perder por esperar. Pode ter certeza, meus irmãos. E aí, infelizmente, a gente tem que vir ser os caras chatos e dizer nós avisamos. Então, meus irmãos, no fim, o que você está vendo aqui na matéria e por isso é que eu trouxe, repito, é o velho joguinho do herói e do bandido, né? Que a mídia sempre nos acostumou com isso. Se você voltar, né, em filmes mais antigos, que inclusive hoje eles nem gostam mais de exibir, mas se você procurar, você vê os índios sendo massacrados ali pelos invasores, o pessoal do faroeste e tal e isso era mostrado como uma coisa boa, né? O errado era os índios. Os índios estavam no lugar deles, mas por não ter a mesma cultura, eles eram os caras maus, eles tinham que tomar tiro e as pessoas vibravam com aquilo ali, né? Quer dizer, estavam invadindo a terra dos caras, eliminando a vida deles e os filmes ainda romantizavam, mostrava eles como os errados. Então vejam, meu irmão, que o poder da mídia, ele é muito grande. E quando eles fazem uma matéria dessa aqui, a pessoa que olha só pra frente, ela vai dizer, é, olha, tá vendo? Se os donos de postos quisessem ajudar também e acabar lucrando mais, vendendo mais, era só baixar um pouco o lucro, né? E vai ganhar na demanda. E ao fazer isso, ou seja, as refinarias começarem a produzir mais e mais combustível, né? Ser mais consumido aqui, eles vão acabar aumentando o preço também. Isso aqui é como se fosse um remenda, como se você quebrasse o braço e não quisesse fazer a cirurgia, não, vou ficar assim, vou esperar ele sarar, vai ficar troncho, vai ficar aleijado. É a mesma coisa aqui, se todos os postos começassem a baixar o preço pra menos de 5 reais, por causa da demanda, você mesmo viu aqui na matéria, ele disse que os postos vendem normalmente 3 mil litros na cidade. Ele passou a vender 20 mil litros, então veja, uma demanda muito maior. Pra todos os outros postos baixarem o preço pra ficar igual com ele e começarem a vender 20 mil litros também, né? Vamos dizer, as pessoas veem o preço mais baixo, aí para de usar o carro 1.0, vai usar um 2.0. O cara que tem uma moto sem cilindrada, agora quer uma 250, porque o combustível tá mais em conta. Então vai aumentar o quê? A demanda. E é o que eles dizem quando aumenta a demanda? Tem que aumentar o preço, porque senão vai faltar. É isso que eles vão dizer. Então, meu irmão, não adianta criar esses paliativos. Ou você encara o problema de frente, né? Que o nosso país, hoje ele é entregue, ele é administrado de fora pra dentro, o que nós temos aqui. São marionetes do sistema, né? Que seguem aquela agenda ali. E enquanto não se perceber isso, não adianta ficar criando aqui heróis e bandidos, né? Então eu trouxe essa matéria aqui pra mostrar a vocês como ambas as narrativas, hoje, né? Elas são prejudiciais, porque elas vão aos extremos de tudo. Esses dias eu tava vendo o pessoal criticando, acho que foi no canal do MBL, o pessoal criticando Getúlio Vargas por ter criado a carteira, né? De trabalho. Aí o pessoal compara lá com os Estados Unidos onde a lei funciona, mas mesmo lá, né? Se você pegar ali aquele período industrial, os gigantes da indústria, né? Os donos do mundo, literalmente, transformaram aquele povo em escravo. Dizendo, olha, aqui eu pago isso e você tem que trabalhar 14, 16 horas por dia. O cara mal dormia e muitos faleceram ali naquela jornada de trabalho, né? Agora, se acontecesse isso lá, no país onde as leis funcionam, como seria aqui no Brasil? Aí a CLT hoje, ela tira mais empregos do que arruma? Com certeza. Pode ter certeza disso aí. Ela hoje impede as pessoas de contratarem. Agora, o problema não é a CLT existir, é as coisas que foram acrescentando nela. É o que tá acontecendo, por exemplo, com as nossas leis, geral, né? A nossa instituição estão fazendo um monte de emenda todo ano, é mais e mais emenda, né? E vai virando aquela bagunça, uma leismente a outra, fica aquela bagunça jurídica e é ótimo pro jurídico, que com essa bagunça aí fica a mecer da interpretação do próprio juiz. Então, a bagunça é muito grande, meus irmãos, é muito grande e, resumindo, a grande culpa de tudo isso é a maldita polarização que, pra piorar ainda mais o nosso futuro, ela só tende a se intensificar nos próximos dias. As pessoas passarão a odiar aqueles que discordam delas, aqueles que apresentam isso, né? Aí você vai levar a nome de isentão, de que você é do outro lado, dependendo do momento, né? Que você dizer, não, essa lei aí é boa. Ah, então você é um vagabundo, apoia o cara. Ou você dizer, não, essa lei é contra. Ah, você é vagabundo porque é contra. Vai acontecer isso. Eu vejo, inclusive, em alguns comentários, principalmente de quem não acompanha o canal regulamente, a pessoa tentando enquadrar, né? Colocar a gente, classificar, como esquerdas ou direitas da vida, quando, na verdade, a única coisa que a gente defende é a moral, os bons costumes, o direito da população a se defender, né? E que, de fato, seja feito que a maioria escolher o que hoje não rola, né? As próprias eleições, pra mim, hoje, elas já não são mais democráticas, porque se você cria, né? A obrigatoriedade de existir representatividade de grupos que não tem número suficiente pra eleger um candidato, ah, não, esse aqui defende a causa azul, então, se ele defende a causa azul, ele não precisa ter 100 mil votos, ele entra com 2 votos, mas, rapaz, isso é um absurdo, é, mas tem que ser assim, porque tem que ter representatividade desse grupo, então, esse partido aí, esse grupo, essa causa, tem tantas cadeiras lá dentro garantidas, e quando vai votar uma lei, esse cara que entrou com 2, 3 votos, ele vale tanto quanto o Nicolas, que teve uma votação aí quase de um governador, né? Então, fazer o que, meu irmão? um deputado que teve milhões de votos, e um que entrou com o voto dele mesmo, tem o mesmo poder lá dentro de voto, e aí? Isso é democracia? Pra mim não é, então, já morreu faz muito tempo, e eu acho muito difícil que o Brasil melhore, a gente tem esperança, né, que as pessoas despertem, continuamos fazendo o trabalho aqui, só que mais pra alertar você, pra que você possa se proteger, e se defender, e não cair na mesma argumentação, e seguir junto com a manada, meus irmãos, é isso, né? Então, vou encerrar esse vídeo por aqui.